Me boiou, seu menino Se bora, meu xinho Na minha casa tá faltando espaço Bater de mim um pedaço de revista pra você Na minha casa tá sobrando tempo Tá todo na parede, andou pra daí vender A minha casa tá toda hora é hora Se te rir, a gente chora, se te diverte Você bota da cunha de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa tá toda hora é hora Se te rir, a gente chora, se te diverte Você bota da cunha de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mala e cunha de Eu não vou dar bem aí Eu não vou dar bem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser contratado Ninguém de novo Pode vir de mala e cunha de Eu não vou dar bem aí Eu não vou dar bem aí Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Pode vir de novo E não vai ser maltratado 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 Obrigado.